Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda ardera Caralho Caralho Episódio Fata Jogue Jogue Já E vou acabar com ele Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda andando Puta-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa Puta-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Não vou parar, eu vou acabar com a tua mão Não vou parar, eu vou acabar com a tua mão Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda ardera Caralho! 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 Cultura! Caralho! Vou precisar agora! VENTara! E vou acabar com a cê-vã, tói E vou acabar com a cê-vã, tói Você quer ser só agressivo, onde este a sua bunda é dentro Buda da pa 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 caralho 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 Tumatumah, Tumatumah, Tumatumah Vou parar de ver o outro lado, como eu te vou Vou parar de ver o outro lado, como eu te vou E quando parede, eu vou acabar com o outro lado, como eu te vou Você quer senso agressivo O beste a sua bunda herdeiro Puta, tapa, 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 tapa Caralho! Caralho! Tumatumah 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 Você quer ser só agressivo O neste é só bunda andando Puta Caralho Caralho Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Vou parar de ver o que está na cruz e guarda Vou parar de ver o que está na cruz e guarda E quanto parede, eu vou acabar com o que está na cruz e guarda Você quer ser só agressivo O neste é só bunda andando Puta Caralho Caralho Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Não posso parar de ver o que está na cruz e guarda Eu vou acabar com o que está na cruz e guarda Não posso parar, eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo, o deste é só bugadeiro Caralho, caralho Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo, o deste é só bugadeiro Você quer ser agressivo, o deste é só bugadeiro Você quer ser agressivo, o deste é só bugadeiro Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo, o deste é só bugadeiro Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você Eu não posso parar, eu vou acabar com você E vou acabar com a cruz e vantoi 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 E vou acabar com a cruz E vou acabar com a cruz e vantoi E vou acabar com a cruz E vou acabar com a cruz e vantoi E vou acabar com a cruz E vou acabar com a cruz e vantoi E vou acabar com a cruz e vantoi E vou acabar com a cruz E vou acabar com a cruz e vantoi 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 Você quer ser só agressivo, ou deixa sua bunda ardera Puta da pão, tá 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 pão Caralho! Caralho! Tumatuma, Tumatuma, Tumatuma Não vou parar, e vou ficar na parte de boca Não vou parar, e vou ficar na parte de boca Não vou parar, e vou ficar na parte de boca Tumatuma, 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 Tumatuma Tumatuma, Tumatuma, Tumatuma Você quer ser seu agressivo? O neste é sua mundo arrendo Caralho, Caralho Tumatoma, Tumatoma, Tumatoma 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 Tumatoma